Música Meu nome é Dandara, Dandara Oliveira como me conhecem Eu sou musa da comunidade da Vila Isabel, tenho 23 anos E esse ano eu completo o meu 18º Carnaval na Vila Comecei na Vila com 7 anos de idade, na Herdeiros da Vila, que é a nossa escola das crianças O primeiro ano que eu desfilei na Vila foi em 97, que foi aula das crianças também Vim 4 anos como princesinha da bateria e em 2000 eu fui para alas passistas Em 2005 eu ganhei o estandar de ouro como melhor passista do Carnaval, do Jornal Globo E em 2006 Vila Campeã e daí em diante em 2007 o atual presidente Moisés me convidou para vir como destaque de carro alegórico Que tinha um tema principal como Dandara e ele não achava legal eu representar o meu próprio nome E daí eu fiquei 3 anos como destaque de chão, como destaque de carro alegórico E há 3 anos eu sou musa da escola, como musa da comunidade O convite do nosso atual presidente Iusinho e a primeira dama Gabriela Brasil, minha terra adorada, contada pelo que a cor Mistura de cada semente, nascer realmente quando o amor for Eu sou passista do sonho e ser ranha de bateria Mas você ser musa já é um reconhecimento grande Ainda mais eu que cresci e fui criada aqui dentro da escola Vendo grandes passistas como o Dione, que foi 3 anos de andar de ouro Que para mim é um exemplo que eu sigo até hoje E ser musa é para mim representar a minha escola de uma forma especial E principalmente sendo musa da comunidade Que eu levo a minha comunidade, que eu moro em Vila Isabel, adiante Então para mim é um orgulho tremendo representar a vila em qualquer circunstância Ainda mais sendo musa da escola Atualmente eu dou aula para a Sabrina Sato, que é a nossa atual rainha Dei aula para a Gisele Bündchen, que foi a nossa musa, né? No carro alegórico, no ano do cabelo E todo ano eu venho ajudando uma ou outra Mas a intenção não é nem dar aula, né? Porque a gente fala que o samba a gente não ensina A gente só passa o que a gente aprende, né? E a vida eu fui aprendendo com pessoas Olhando pessoas, vendo pessoas E construí o meu samba Então eu ajudo outras pessoas a construir o seu próprio samba Eu sempre venho no setor 2, né? Que é a frente do segundo carro alegórico Esse ano eu venho representando o paraíso tropical Como diz o nosso carnaval estido de Carvalho É o que eu posso falar E a expectativa é sempre melhor Que a vila sempre venha linda Que a gente consiga levantar essa picaí como todo ano Ter aquela troca do público assistindo a gente E se Deus quiser a gente consegue o bícea Eu queria convidar todo mundo que está assistindo A participar, a conhecer a Vila Isabel Nosso ensaio são às quartas e domingos É o ensaio de rua, a partir das 9 horas E aos sábados, a partir das 10 horas Aqui na nossa quarta, na Avenida 28 de Setembro Sejam todos bem-vindos, convidados A participar junto com a gente nessa festa Olha o samba, olha o samba O samba é a minha natureza O meu lado Tem que respeitar Certa Estou o samba, olha o samba Obrigado.